Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? É, não tem o sol ali atrás, né? Não posso fazer nada. Mas eu vou ver se eu consigo ficar no meio aqui. Tava passando pano na casa ali, né? Meu marido tá lá embaixo fazendo a horta, né? Já é tempo de horta. Aí ele tá fazendo. Plantou batata, cebola, cenoura, beterraba. Plantando, né? Um pouquinho de cada vez, né? Nas saladas. Salada não, acho que não é salada não. É um tipo de salada que vem primeiro. Aqueles alfaces, assim, só vem mais tarde. É que eu não... acho que é... Eu não sei, não. É o que eu não gosto muito, não. Mas ele gosta. Ele tá plantando. Aí hoje eu fui na rua bem rapidinho. E voltei, foi só resolver uns negócios, fazer uns papéis, umas coisas. Aí eu aproveitei e passei. Tem promoção, aí eu tinha visto umas calças na H&M. Durante a semana passada, né? No final de semana. E só que eu não tinha tempo de comprar, entrar, provar o que eu gosto de provar. Aí hoje eu fui, tava com tempo aí, pô, comprei. E quase não consegui voltar pra casa, porque tinha umas corridas de bicicleta. Ah, meu Deus. Chegou o calor, começa. Domingo tinha uma corrida de carro aqui. Aqui, né? Onde passa, na estrada, onde passa os carros. Eles blocaram, bloquearam toda a estrada pros carros normais. Ninguém podia sair de casa de nove e meia da manhã até cinco e meia da tarde. Pra esse povo correr por aqui tudo, arrudeando tudo. E até um paizinho lá em cima. Loucura. Teve um, quase entrou na casa da mulher ali, onde eu fico na porta esperando o ônibus. Meu Deus, uma loucura. Não é porque acontece, fora eles saem da pista. O carro, que eu não tava em casa, eu tava trabalhando. Mas, meu marido disse que o carro deu uma vira-volta assim, disse que desviraram o carro e ele saiu de novo. Como se nada tivesse acontecido. Pô, maluco. Deus é mais. Aí, hoje tinha bicicleta. Porque quando chega o calor e começa a loucura desse povo. Domingo, na cidade, tinha moto pra tudo que era canto. Que tinha bem... O padre ia benzer, né? Os motociclistas. Aí, vem gente de toda a Itália. Da região aqui e de outras regiões. Vem até de outros pais altos. A Germânia tem um motoqueiro que gosta de viajar, ver essas coisas assim. É coisa deles mesmo, né? E eles vêm. Aí, tava um casino de moto. De toda a canteira moto. Aí, tinha essas bicicletas. As estradas estavam tudo bloqueadas. Eu não podia vir com ônibus. Porque os ônibus não podiam passar. Ninguém podia passar. O povo tudo zangado, né? Gente que queria passar pra caminhão, tudo. Gente que ia resolver a própria vida. E não podia passar. O povo tudo com raiva. Porque só podia passar depois que passasse essas bicicletas, tudo. Aí, eu vou mostrar aqui. Eu comprei essa blusinha. Porque a manguinha dela é um pouco mais... Até aqui. Uma blusinha básica mesmo. Gente, temos esses tecidos aqui. Porque, ó. Eu comprei essa blusa hoje. Antes de acabar o verão, ela já tá rasgada. Porque os tecidos são fuleira mesmo, ó. Tô vendo tudo aqui, ó. Do outro lado. E vocês estão me vendo, ó. É bem os tecidos, bem fuleira. Aí, foi... 8,49. Porque tem esse monte de preço. Aí, cada preço... É... Aqui tem as iniciais. Iti, Itália. Né? Aí, você tem que olhar. Aqui é Polônia. Croácia. Esse aqui, não sei o que cabulo é. Né? Tem as iniciais. Você olha as iniciais e é o preço. 8,49. Foi. Aí, comprei... Três calças. Tavam de 20... 20 euros cada uma. Elas têm... Elas esticam um pouco mais. Ó, também como é, ó. Ó. É tudo assim, gente. Os tecidos assim. Ai, mas alguma coisa me mordeu aqui no meu pescoço. Eu tenho uma raiva das coisas aqui nesse país. Porque aí... Além de eu não conseguir comprar nada pra mim. Porque eu não gosto de nada. Quando eu acho, é tudo assim. Olha, tem esses... Tem uns risquinhos. Ah, não. É aqui desse lado, na frente. Tem um risco. O próprio tecido mesmo. É da... É tipo uma costurinha. Na frente. Aí, a boca é larga. É difícil encontrar essas calças aqui. Boca larga. Todas as calças... As bocas desse tamanho. Estreita. Agarrada na perna. Eu odeio. Aí, tem um bolsinho. As outras duas não tem bolso. A gente põe um elásticozinho aqui, né? Pronto. E atrás é normal. Aí, é todas as três de... Né? Tipo, a perna larga. Aqui tem um elásticozinho também. Não tem bolso. Eu odeio, por causa que não tem bolso. Mas, né? Porque, fazia o quê, né? O tecido é sempre... É ilícita. Ai, meu Deus. Que calor é que tá me mordendo? Ai, meu Deus. Começou o calor. Tudo que é bicho, aparece. Pronto. Essa aqui é simples mesmo. E essa aqui é a mais... Né? Tem os botões aqui, ó. Do lado, assim. Com esses botões aqui. Um desenho, tipo, um brasão. Não sei o que que é. Quatro botões. Eu pensava que era um bolso. Mas, não, né? Não é um bolso. Aqui eles têm essa mania de fazer as calças. Camisa, felipa. Qualquer que seja a coisa com os bolsos falsos. Eu odeio. Meu marido tem uma felipa que ele comprou. Ele achou bonita. Aí, ele comprou, né? Ele viu o bolso assim. Não enfiou a mão pra ver. Quando chegou em casa, o bolso é falso. Ai, ele ficou irado. Ai, Jesus. Aí, do outro lado tem também, ó. Os botões. Dos dois lados. E ela é sempre também com a esna larga. E é sempre o mesmo tecido. Eu sei que é isso que tecido aí. Malha, malha. Sei lá o que é, não. Três, ó. Aqui eu adoro calça preta. Peguei três pra ficar. Três calça preta. Pronto. E... Foi sessenta e dezessete. Porque dezessete centavos é da bolsa. De papel que agora vai pro lixo. Agora eu vou lavar o banheiro. E depois vou lavar, é... Varrei a escada e passar o pano também na minha escada. E depois vou botar comida pras galinhas. E pegar os ovos. Gente. Ó, meu marido... Comprou. Vou colocar ali dentro da fontana. Para a gente comer depois. Trota. Tudo vivo. Ui, ui, ei. Ei. Mas que que é isso? Meu Deus, Cristo. Batuladote de água de peixe. Mas... Puta nada. Gente, eu tomei um banho, hein? O peixe deu uma rabada. Me molhou toda. Ai, sentou aqui. Não dá pra ver direito? Não dá pra ver direito? Tá tudo bem. Mas que vermelho, ó. Que maravilha. Que móvel que me guarda Eu guardo luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri